Toda essa história aí que você me falou, eu conheço o Macaubal, uma site pequena, bem bacana, tem uma história, não sei se você sabe, confirma, de um cara que ganhou na Mega Sena, lá você ouviu falar dessa história? Lá tem... Que o avião caiu? Lá tem dois que ganhou na Mega Sena. Você tem dessa história aí? Tem? Quer que eu conto? Conta aí, como é que é? Nossa, tá bom. Só vai dar um corte bom, hein? O cara, ele, na verdade, ele era de Macaubal, né? Porém, ele não morava atualmente em Macaubal, ele morava em São Paulo. E aí ele tava desempregado, fazia dois anos lá em São Paulo. Ô, louco! É, dois anos, assim, na luta pra conseguir emprego, vai, vai. Arrumou uma companheira, morava com essa companheira dele. E aí ele tinha dois reais, né, pro passe do ônibus, a mulher dele deu pra ele. E aí ele foi, né, atrás, só que aí ele resolveu jogar um bilhete da Mega em vez de ir atrás do emprego, né? É uma saída. Aí ele ganhou, aí foi sorteado o bilhete dele, ele guardou debaixo do colchão por dois meses o bilhete e ele tinha muito medo de falar que ele tinha ganho. Ele não contou pra ninguém. Dois meses, com três vencem, né? Você é louco? É. Se eu ganho na Mega Sena, mano... O prêmio era, ele ganhou 12 milhões de reais na época. 12? Na época era grana? Muita grana. Hoje já é? Hoje é grana, imagina. Aí, o que que acontece? Aí ele realmente contou depois, recebeu o dinheiro, aí ele veio pra Macaubal. Chegou em Macaubal, ele assim, comprou uma fazenda perto de Macaubal, comprou uma fazenda no Mato Grosso, construiu uma mansão pros pais dele, cada irmão dele, ele deu um carro, contratou um policial pra andar com ele, esse policial, ele deu uma D20 pro policial. Que era o carro da época. É, era o carro da época. Uma camonete D20 era sensação. D20, era. E assim, eu conheci ele, porque eu trabalhava na época numa loja de material de construção lá, e eles compravam nessa loja pra construir essa casa pros pais. E assim, ele, assim, era um homem muito humilde, sabe? Ele mereceu ganhar. Ele era novo, ele devia ter na época, eu acho que uns 30 anos no máximo. E ele não tinha nem dente. Ele não tinha dente na boca, aí depois ele pôs o dente, sabe? Precisa colocar pra sorrir o tanto bem. É, só que aí morreu um primo dele, acho que foi em Curitiba, sei lá, daí do Paraná. É, eu parecia no Paraná, né? É, e eu tinha um primo, Ivo Tuporanga, que tinha um avião. E aí eles contrataram esse primo nosso, né? Mas ele nem sabia que era o meu primo, sabe? Pra pegar o avião de Macaubal pra o casamento. Na verdade, eles foram até Votuporanga, pegou esse avião e foram pra lá. No meio do caminho, caiu o avião. Aí tava o Ivo, né, ele, tava mais... Eu sei que tava em cinco pessoas da família dele e mais o piloto. Morreu todos? Todos. A viúva não tava. Ela não tinha ido. E aí ficou... Era em oito irmãos, né? Aí ficou os outros irmãos, né? E aí começou a briga mesmo e tal. E a viúva não foi? Ela não foi. Velório, né, às vezes também. Mas assim, diz que fazia muito tempo que ele não via esse primo. Nossa, velho. Isso depois de quanto tempo que ele tinha ganhado a minha cena? Mais ou menos? Uns seis meses. É muito recente? Muito recente. Ele nem, coitado, ele nem aproveitou direito, sabe? O dinheiro dele. Ficou dois meses de boa? É. Quatro meses, então. É, foi. Eu vi o restaurante. Caramba, velho. Foi uma coisa chocante na época pra gente. Assim, acredito que seja uma lição pra gente também. Exatamente. Tudo tem, né, um sentido. E qual que é o outro que ganhou lá? E o outro ganhou 14 milhões. Mas isso no mesmo tempo, assim, eu falo? É, tipo, uns dois anos depois. Só que o outro era riquíssimo e já ficou mais rico ainda e tá tudo certo. É uma história dessa. Mas não morreu, não. Resumindo, você quer fazer um jogo certeiro? Vai lá em Macaubal. Vai na loteira. Tem uma loteira que é só lá? Só. Mas você faz um jogo só? É, vai lá em Macaubal. Você tá desempregado, sem esperança nenhuma na vida? Vai em Macaubal, faça um jogo na Mega Sena e espera pra você ver. Exatamente. Isso vai acontecer. Verdade. Acho que eu vou dar um pulo lá esse final de semana. Ah, man.